A Operação Quaresma Seguro, realizada pela Secretaria de Segurança, através dos policiais que fazem a Força-Tarefa, está percorrendo os municípios da região sul, aqui próximo à capital. Demerval Lobon foi o primeiro e hoje, em Barro Duro, a Força-Tarefa conseguiu realizar uma operação grande. Prendeu mais de 20 quilos de maconha com o traficante e também conseguiu localizar várias armas de fogo e armas brancas. Um homem foi preso. O Sargento Mota fala dessa operação e como está sendo realizada essa operação, principalmente aqui nos municípios próximos à capital. Um 38, encoste integrafista aqui um pouquinho, 38, a 12, a Operação Quaresma, dois tiros, essa 12, essa 36, essa outra aqui, tem as munições, está aí, várias armas brancas. Fizemos uma blitz aqui e de imediato foi tirada essas armas de circulação, mais vidas salvas aqui na área de Barro Duro e essa região adjacente. Por isso que eu falo, a Força-Tarefa, Operação Quaresma Seguro. Por que Quaresma Seguro? Se aproximando da Semana Santa e tirando de circulação com fé, foco e verdadeira história é aquela, quando você sai para trabalhar, tem que fazer o trabalho que é feito pela polícia militar sem medo de errar dentro da legalidade.